Item 6. Processo 48.500.000.2309.2018-67. Trata-se de proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para análise de impacto regulatório acerca da revisão do módulo 5 dos procedimentos de distribuição, o PRODIST, e aprimoramento do processo de leitura constante na resolução normativa 414-2010. O relator é o diretor Tiago de Barros Corrêa. A agenda regulatória da ANEL para o BN de 2016-2018 previa as atividades de número 34 e de número 37 referentes ao processo de leitura constante na resolução normativa 414 e aos dispositivos regulatórios sobre medições aplicáveis aos sistemas de distribuição que constam do módulo 5 do PRODIST, respectivamente. Para analisar os temas, foram instauradas as consultas públicas de número 8 e de número 10, ambas de 2017. A nota técnica de número 118 da SRD apresentou a análise das contribuições da consulta pública de número 10. As atividades 34 e 37 foram unificadas, sendo criada a atividade 47 na agenda regulatória para o BN de 2018-19, que passou a abordar os dois temas. Em maio de 2018, a SRD emitiu a nota técnica número 58, que apresentou a análise das contribuições também da CP8 e os relatórios de análise de impacto regulatório das alterações dos sistemas de medição utilizados nas redes de distribuição dispostas no módulo 5 do PRODIST e no processo de leitura constante da resolução normativa 414. Em 28 de maio de 2018, da sessão de sorteio público ordinário, foi sorteado o diretor relator do processo, é o relatório. Procuradoria. A Procuradoria opina pela abertura de audiência pública nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei 9.42796. Então, a atividade 47 da agenda regulatória tem como objetivo aprimorar os regulamentos referentes aos sistemas de medição no âmbito da distribuição e ao processo de leitura de unidades consumidoras. Alinhadas com as inovações da nova versão da norma organizacional 40, que estabeleceu a obrigatoriedade de submissão de regulatório de AIR anteriormente em elaboração de eventual minuta de ato normativo para os temas constantes da agenda regulatória, a SRD elaborou dois relatórios de análise de impacto regulatório com as justificativas para intervenção regulatória, bem como comparação de alternativas possíveis de serem adotadas nas disposições sobre as medições aplicáveis ao sistema de distribuição e no processo de leitura. Então, senhores diretores, vai ser o primeiro caso que a gente vai inaugurar na prática aquela ideia polêmica de separar a audiência pública de análise de impacto regulatório da norma. O principal conceito por trás é a gente não enviesar, não ancorar as contribuições dos agentes ao texto, e sim fazer uma análise de mérito. Então, a gente inicia mais uma vez a SRD, não perde a chance de mostrar o caminho quando a gente inova em alguma questão regulatória. Então, no caso do regulatório de AIR de leitura, a partir das informações advindas de diversos públicos, a CP8, reuniões técnicas com grupos realizados, feedback da SMA, da SFE, a SRD concluiu que um dos problemas do processo é a não realização da leitura mensal, devido ao impedimento de acesso, que torna o faturamento desconforme à realidade do consumo, ensejando em distorções e conflitos entre a distribuidora e o consumidor. Por outro lado, diante da realidade atual, acesso em áreas rurais, residências fechadas, problemas de segurança pública, a necessidade da adequação do processo de leitura para torná-lo mais eficiente. Sendo assim, o problema central identificado na AIR é a não realização de leitura mensal, seja devido à elevada quantidade de impedimento de acesso, seja devido às situações que dificultam a prestação de serviço. Diante do problema identificado, três temas foram avaliados. No AIR da leitura, quais sejam, o aprimoramento da regulamentação relacionada ao impedimento de acesso, a expansão da leitura plurimensal e a aplicação de autoleitura para todos os consumidores do grupo B. Para aprimoramento do impedimento de acesso, foram avaliadas a comprovação da visita pelo leiturista, a limitação dos ajustes de conta após regularização da leitura, a obrigação da distribuidora ofertar alternativas ao consumidor em substituição da necessidade do deslocamento do padrão de entrada ou do provimento de livre acesso do leiturista e a aplicação do período de faturamento considerando a média de consumo em substituição ao custo da disponibilidade. As ações alternativas obtidas pela análise de impacto regulatório são todas apresentadas na figura 1. Então, as ofertas das alternativas, a gente tem uma situação atual, que é a obrigação do consumidor em permitir o livre acesso ao medidor e a necessidade do deslocamento do padrão para a entrada em via pública. E a gente estuda a proposta de agendamento de leitura, autoleitura, serviço de deslocamento do padrão para a via pública, telemedição, transferência local ou implantação de medição externa. Em relação ao faturamento, a situação atual, você fatura pela média, quando tem impedimento de acesso, por três ciclos e após o terceiro ciclo, considera o custo da disponibilidade até a regularização da leitura e o acerto do faturamento é no máximo em 36 ciclos. Depois você volta e acaba tendo que pagar esses 36 ciclos. A nossa proposta é que o faturamento pela média, por mais do que três ciclos e após considerar o custo da disponibilidade, sem possibilidade de ajuste de contas. Então, a gente gera dois incentivos. Primeiro, para a distribuidora, que ela não pode mais retroagir. E, segundo, eu teria limitação em relação a isso, no ajuste das contas. E o consumidor não paga a disponibilidade tão rápido, porque acabava sendo um incentivo a não participar da solução, porque a disponibilidade geral é abaixo da média. Então, em a situação atual, no caso da comprovação de visita de leitorista, não há obrigação, exceto quando no processo de fiscalização no âmbito de ouvidoria. E aí está se estudando a obrigação de apresentar provas de que esteve no local quando a classificação como impedimento de acesso. Parece um pouco exagerado, mas, hoje em dia, em termos de tecnologia, com celular, com GPS, é relativamente fácil de pensar em várias formas de fazer isso. Para o segundo tema, a expansão de leitura pública e mensal em situações de dificuldades na prestação de serviço, a conclusão do AIR foi pela manutenção da aplicação atual, que é somente na zona rural. A principal justificativa foi a amplitude do conceito de áreas em situação de dificuldade e prestação de serviço, que envolve estudos mais abrangentes e complexos a serem avaliados no âmbito de um processo próprio, e não com foco apenas na leitura. Por fim, um terceiro tema avaliou a aplicação da autoleitura, sobre a leitura plurimensal, chegando à conclusão de que a autoleitura pode ser ofertada para todos os consumidores do grupo B. No caso de relatórios de AIR da medição, as discussões encontravam-se em níveis mais avançados, e não foi necessário investigar a existência de um problema central, pois isso já havia sido feito no âmbito da própria CP10. O relatório de AIR constitui na comparação de alternativas regulatórias para seis temas relacionados com os sistemas de medições, ou seja, a classe de exatidão dos medidores em acessantes do grupo B, a classe de exatidão de medidores em acessantes do grupo A para tensões acima de 44 KV, a medição por diferença, o deslocamento do sistema de medição em relação ao ponto de conexão, a leitura remota para acessantes do grupo A, e finalmente a metodologia para a compensação das perdas elétricas em transformadores e desresponsabilidade dos acessantes. Em relação à classe de exatidão dos medidores utilizados em acessantes do grupo B, verificou-se a necessidade de atualização do requisito mínimo para a classe B. Na alternativa apontada, o requisito mínimo passa a ser aplicável às novas aquisições de equipamentos de medição pela distribuidora, sendo possibilitado o reaproveitamento de medidores já adquiridos, e que não atendam ao requisito mínimo colocado até o final de sua vida útil. Já quanto à classe de exatidão para os medidores utilizados nos acessantes do grupo A, conectados em níveis de tensão acima, 44 KV, a classe D foi escolhida, elevando os requisitos atualmente aplicáveis aos medidores de consumidores cativos. É bem, eu não sou especialista nisso, para mim foi um pouco contra-intuitivo, então eu vou explicar. Esse negócio de classe, a A é a pior, aí você vai dar A para B, para C, para D, a D é a melhor. Então isso é exatamente o oposto do selo de eficiência energética, que o A é o melhor. É contra-intuitivo, mas tem uma lógica por trás disso, é só a gente entender que D é muito mais preciso do que o A, e a gente estaria mudando o grupo B de A para B. E medição por diferença em que o faturamento de determinado acessante é feito, por meio de operações algébricas aplicadas às grandezas elétricas, apuradas em outros sistemas de medição, não é atualmente prevista na norma. A alternativa elencada nesse caso, torna a medição por diferença obrigatória, quando uma das partes assumir as perdas técnicas, que seriam apuradas pelo sistema de medição, cuja instalação é dispensada. Da mesma forma, a possibilidade de deslocamento de sistema de medição em relação ao ponto de conexão do acessante, não consta em regulamento atual. A alternativa proposta é possibilitar esse deslocamento, desde que a perda técnica no trecho de linha entre o ponto de conexão e o sistema de medição, seja inferior à incerteza do sistema de medição. Então, no primeiro caso, é uma questão de investimento. No segundo caso, às vezes, o investimento não compensa a perda que você está evitando, para ter mais exatidão. E no segundo caso, é só o deslocamento do ponto. Então, é mais por uma questão de segurança dos equipamentos e manutenção. Você, às vezes, deixar dentro de uma subestação obrigada com alguma segurança, ou então concentrar isso junto de algum outro ponto. Não tem o que fazer lá no seccionamento da rede. Então, a não intervenção da ANEL foi a alternativa tida como mais apropriada, no caso de leitura remota, do sistema de medições utilizados em acessantes do grupo A. Nesse caso, entendeu-se que a leitura remota não deve ser obrigatória, permitindo que as distribuidoras definam o meio de se alcançar a eficiência operacional. Já conta a metodologia para a compensação das pedras elétricas em transformadores de responsabilidade do acessante, em que o sistema de medição se encontra no secundário do transformador alternativo eleita, é que as distribuidoras ou a CCE possam optar entre a formulação sugerida ou um percentual fixo, implementados externamente ao medidor, desde que seja confio de tratamento isonômico entre os acessantes. A decisão para disponibilizar apenas o relatório de análise do impacto regulatório tem como objetivo estimular uma maior discussão entre as alternativas consideradas e a premissa adotada, melhorando a qualidade das contribuições encaminhadas e destino maior importância ao monitoramento dos regulamentos, inclusive na fase de elaboração. Assim, considero importante a análise da sociedade e a todos os elementos que compõem os relatórios de AIR elaborados pela SRD. Alternativas elencadas, vantagens e desvantagens encontradas, justificativas e não apenas sobre o cenário escolhido pela área técnica. Ainda sobre o rito regulatório, segundo a norma organizacional 40, essa é a primeira fase da audiência pública, em que serão submetidos somente os relatórios de análise de impacto regulatório. Já a segunda fase será destinada a receber contribuições à minuta do ato normativo, que deve ser acompanhado do relatório de AIR atualizado. De acordo com a análise das contribuições adivisas na primeira fase, esse novo rito regulatório, apesar de ser mais longo, favorece a transferência e a melhoria da qualidade das contribuições na medida em que os agentes possam, passam, a participar sobre todas as etapas do processo regulatório. Então, ante o exposto, e considerando que, enquanto o processo 48.500.0023.09.2018, eu voto por instaurar a audiência pública exclusivamente por intercâmbio documental de 12 de junho a 27 de julho de 2018, a fim de submeter os relatórios de análise de impacto regulatório das alterações dos sistemas de medição utilizados nas redes de distribuição, conforme os dispostos no módulo 5 do PRODIST, e do processo de leitura, constante da Resolução Normativa 414-2010, eu voto. Em discussão, só o dia 2 de junho aqui, dá para ser hoje? O pessoal sempre me pega nessas datas. Vamos fazer do dia 13. Aí desloca o dia 27 para o dia 28. 28 é dia de semana? Pode ser. 13 a 28. Bem, de fato, essa inovação aqui é muito bem-vinda, que já está também regulamentada e inaugurando aqui essa etapa que primeiro submete a análise de impacto regulatório com as escolhas, com as alternativas. Acho que é uma inovação muito interessante do aperfeiçoamento do processo decisório. Acho que é um esforço que as agências estão fazendo e o governo de modo geral também está buscando ampliar isso além das agências para melhorar essa prática de análise de impacto regulatório. Acho que aqui, como disse o diretor Tiago, damos um passo importante. Está de parabéns a área por esse encaminhamento. Fica 28 ou 30? É para os agentes mandarem contribuições em dia e meia. Não tem problema. Isso pode ser sábado. Eles trabalham de sábado e o Matar falou que vem aqui ver se chegou mesmo. Eu acredito. Ok. Em votação. Voto com o relator. Acompanhe o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, então, por instaurar a audiência pública, exclusivamente por intercâmbio documental, no período de 13 de junho a 28 de julho de 2018, a fim de submeter os relatórios de análise de impacto regulatório das alterações dos sistemas de medição utilizados nas redes de distribuição, dispostos no módulo 5 do PRODIST e no processo de leitura constante da Resolução Normativa 414 de 2010. Próximo item.